Tamiris Kler, tá aí, a nossa Harry Potter do jornalismo, né? Tudo de bom pra você, boa noite, vamos embora, Deus é bom, diabo não presta, ah, vamos embora. E a nossa, a nossa Harry Potter do jornalismo, Tamiris Kler. Oi, Siqueira. Tudo bem, Tamiris? Tudo bem. Vai pra alguma invasão hoje? Oi? Vai participar de alguma invasão hoje, algum protesto? Não? Brincadeira. Não. Não, porque chegou o presidente já, né? Tá chegando, né? Vamos ver já, a gente vai direto lá com o Rafa, vamos ver como é que tá por lá. Boa, boa. Quem vai estar lá é o Rafael Tavares, né? Isso. Boa, fofinho. Já vi que a cobertura vai ser top de linha. Um beijo pra você, viu? A todos os meus, muito obrigado. A gente, bora, Tamiris Kler, a nossa, o nosso, a nossa Harry Potter do jornalismo. Siqueira. Tudo bom? Tudo bom? Gostei do cabelo do toalha, ficou ótimo. Gostou? Gostou? Amei, vou fazer também. Quer fazer algum design de você, diferente? Quer? Tô pensando fazer um cabelo diferente, vou pedir mais dicas do toalha. Sim, parecendo depilação, você pode fazer isso pra ela, né? Grátis, grátis, grátis. Obrigada, é. Eu acho que isso tem que ser de graça aí, né? Tem um square, fiquem com ela.